Você está perdendo tempo e dinheiro e quer saber qual é o pior? Você provavelmente nem sabe disso. Dentro do marketing digital, existem inúmeras ferramentas que podem te ajudar na produção de conteúdo, organização, desempenho e qualidade, e no final das contas te fazer vender muito mais e consequentemente ganhar mais dinheiro. Você pode estar perdendo muito tempo criando do zero ou realizando tarefas que podem ser mais fáceis. E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. Fica até o final desse vídeo porque eu vou te apresentar as 9 ferramentas essenciais do marketing digital que vão aumentar sua produtividade em 50 vezes mais e são ferramentas além do óbvio. Eu sou o Fábio Roger, estrategista de marketing digital, gestor de tráfego e sócio fundador da agência Além do Óbvio. E vou te contar um segredo. Os grandes nomes do marketing digital usam ou já usaram essas 9 ferramentas que eu vou te mostrar aqui. Pode ter certeza absoluta disso. Mas antes já sabe, não é? Deixe o seu like e se inscreva no canal para nos fortalecer. Assim podemos te trazer ainda mais conteúdos úteis para vocês crescerem exponencialmente nesse mercado cheio de oportunidade e de dinheiro. O mercado milionário do marketing digital. Sem mais delongas, vamos direto ao vídeo. Antes de mais nada, peço que você tenha paciência, pois certamente uma ferramenta ou outra você já deve conhecer. Mas continue no vídeo mesmo assim, pois apenas uma ferramenta que você não conhecer já pode te ajudar a faturar 100 vezes mais, no mínimo, no digital. Google Trends. Você sabia que existe uma forma de saber todas as tendências do seu nicho? Sim, isto mesmo. É uma ferramenta que te disponibiliza informações sobre o que as pessoas do seu nicho estão pesquisando. Ou seja, o que o seu público tem preferência. Além disso, essas informações estão categorizadas por períodos. Então você pode analisar de uma forma bastante simples esses picos que o público começou a se interessar pelo assunto. Estou me referindo ao Google Trends. Nesta plataforma são disponibilizadas as queridinhas tendências, ou melhor, os assuntos do momento. Os assuntos que estão bombando. Esses assuntos não surgem simplesmente do nada. Além de que é possível você descobrir antes de muitas outras pessoas. Você pode ficar à frente da concorrência. O Google Trends te disponibiliza ideias de conteúdo. Você pode procurar essas tendências através de palavras-chave e também comparar termos. Tenho certeza que muitos de vocês jamais pensaram nessa situação. Mas mudar o sinônimo do seu post, vídeo ou blog pode mudar completamente o desempenho do seu conteúdo. Compare sinônimo ou termos correlatos para verificar qual vale mais a pena usar. A nossa segunda ferramenta é o Sam Rush. Essa daqui vai te ajudar bastante. O Sam Rush é um software feito para te ajudar a encontrar as melhores palavras-chave. E claro, aumentar a visibilidade do seu conteúdo. Com uma maior visibilidade você pode vender mais. Lembre-se que nem todas as pessoas que vão visualizar o seu conteúdo sobre o seu produto ou serviço comprarão eles. Analisando essas palavras-chave você pode fazer uma análise de mercado bastante eficiente. Imagina juntar o Sam Rush com o Google Trends. Seria impossível ficar de fora das tendências do mercado digital. Além disso, com essa ferramenta você pode descobrir inúmeras informações sobre o tráfego dessas palavras. Como dados de sites, público-alvo, fontes e até informações geográficas de comportamentos dos visitantes. Mas não acaba por aqui. Essa ferramenta também disponibiliza recursos para ajudar o usuário a achar anunciantes e editores. E descobrir como as grandes empresas utilizam os anúncios em mídias de display. Já imaginou ultrapassar os seus concorrentes e se tornar referência no mercado? O Sam Rush com certeza vai te ajudar a melhorar o seu SEO, conteúdo e te ajudar na tomada de decisões. O mercado digital está lotado de oportunidades e diferentes estratégias a serem testadas. Decisões erradas podem acabar com todo o seu negócio. Fique muito atento. Uma outra ferramenta muito importante para todos que trabalham no mercado digital é a ferramenta de like. Você já deu like nesse vídeo? Então aperta esse pequeno botãozinho que vai nos ajudar muito. Sendo que essa ferramenta de like é uma ferramenta de feedback. Quando você deixa o seu like, o YouTube reconhece que você está gostando do vídeo. Além de recomendar e ajudar mais pessoas. Não perca tempo. Se inscreve no canal e aperta aquele botãozinho do like. A nossa terceira ferramenta dessa lista é uma das que esse canal que mais explorou, que é uma ferramenta fantástica. É o nosso super querido Maltic. O Maltic é uma plataforma de automação de marketing gratuito e de código aberto. Que permite aos usuários criar e gerenciar campanhas de e-mail marketing. Gerenciar leads e rastrear comportamento de navegação. Isso é útil para iniciantes porque ele fornece uma solução completa. Sem a necessidade de conhecimentos técnicos ou investimentos financeiros significativos. Ou seja, o Maltic é uma ferramenta muito usada principalmente como e-mail marketing. Ele é 100% gratuito. Além disso, o Maltic permite integração com outras ferramentas. Como o CRM, o Google Analytics e o Facebook. O que permite uma análise mais completa do desempenho das campanhas. O Maltic também fornece recursos fáceis de usar. Como modelos de e-mail prontos para usar. Uma interface intuitiva e relatórios detalhados. Para acompanhar o desempenho das campanhas. Em resumo, o Maltic é uma ótima opção para iniciantes que desejam automatizar suas campanhas de marketing. E obtém insights valiosos sem a necessidade de habilidades técnicas avançadas. Ou investimentos financeiros significativos. Eu recomendo muito você dar uma olhada e experimentar o Maltic. Para ver como ele pode ajudar a melhorar o desempenho das campanhas de marketing. Aqui na descrição desse vídeo. Vou deixar um link de uma playlist aqui deste canal. Te mostrando como instalar e configurar o Maltic. A nossa próxima ferramenta aqui da lista. É uma ferramenta novidade no marketing digital. O nosso quarto item é o ChatGPT. O ChatGPT é uma tecnologia de processamento de linguagem natural avançada. Desenvolvido pela OpenAI. Que permite a geração automática de conteúdo escrito com alta qualidade e precisão. E isso é especialmente importante para profissionais de marketing. Pois eles podem usar essas tecnologias para criar conteúdo rico e relevante para suas campanhas de marketing. Como e-mail, anúncios e posts nas redes sociais. Além disso, o ChatGPT também pode ser usado para gerar títulos de blog, descrição de produtos. E outros tipos de conteúdo que podem ajudar a melhorar o SEO de um site. Isso pode ajudar a aumentar o tráfego e a visibilidade de um site. O que é crucial para o sucesso de qualquer campanha de marketing. Outra vantagem é que o ChatGPT permite a geração automática de conteúdo em vários idiomas. O que é útil para empresas que decidam desigir mercados internacionais. Além disso, o ChatGPT pode ser usado para responder automaticamente perguntas de clientes em chatbots, e-mails e outras plataformas de comunicação. O que pode ajudar a melhorar a eficiência e a satisfação do cliente. Em resumo, o ChatGPT é uma ferramenta valiosa para profissionais de marketing. Pois permite a geração automática de conteúdo de alta qualidade e precisão. Ajuda a melhorar o SEO e aumenta a visibilidade de um site. E pode ser usado para responder automaticamente perguntas de clientes. E eu recomendo muito você dar uma olhada e experimentar o ChatGPT. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar um vídeo mostrando como usar o ChatGPT. A nossa próxima ferramenta é uma ferramenta imprescindível para quem quer se tornar milionário com marketing digital. Principalmente fazendo anúncios online. É o melhor espionador de anúncios do mercado. Já sabe de qual ferramenta estou falando? Estou falando ADHURT. Ou ADHURT de forma bem básica. É um espionador de anúncios. Usando o ADHURT você consegue saber quais anúncios estão fazendo mais vendas no Brasil e no mundo. Praticamente todos os grandes players do mercado digital brasileiro usam o ADHURT. E deixa eu te contar uma novidade. Aqui no canal tem um vídeo onde mostra exatamente como usar o ADHURT. O link está na descrição desse vídeo. A nossa próxima ferramenta é outra ferramenta imprescindível para quem quer ficar rico com marketing digital. Estamos falando do Facebook Libre. O Facebook Libre pode ser usado de diversas formas. Mas o que eu e minha equipe mais usamos é para espionar anúncios da concorrência. Assim como fazemos com o ADHURT. A grande diferença do Facebook Libre para o ADHURT é que o Facebook Libre é totalmente gratuito. E mais uma vez, aqui no canal tem tutorial te mostrando como usar o Facebook Libre. O link do vídeo vai estar na descrição. Outra ferramenta imprescindível, uma ferramenta até um pouco antiga, mas que muita gente esqueceu ela, não sei porquê, mas que ela é muito importante. E que ela está em uma versão muito melhor do que era anos atrás. Estamos falando do Manichat. Manichat é uma plataforma de automação de mensagens para o Facebook, Instagram e WhatsApp. E também de e-mail. Ele permite que usuários criam fluxos de conversas automatizadas para conversar com clientes e segmentar a sua audiência. Ele também oferece recursos adicionais, como a capacidade de enviar mensagens automatizadas para clientes baseadas em ações específicas, como inscrições em uma lista de e-mail ou compra de um produto. Ele é uma ferramenta popular para marketing de mídia social, vendas e suporte ao cliente. A próxima ferramenta é uma ferramenta que provavelmente todo mundo já conhece. Tem gente que insiste em usar e eu aconselho todo mundo a usar essa ferramenta. Por mais que ela seja muito popular, eu te aconselho você a usar muito ela, pois ela é fantástica. Estamos falando do Canva. Acho que você já percebeu que independente do nicho, a aparência chama a atenção do público. Para a gente que trabalha no digital, as redes sociais são muito visuais. E para você vender, deve passar confiança para seus clientes. Você compraria algum produto de um site desorganizado ou não tão amigável? Bom, eu particularmente não. A aparência não significa necessariamente confiança, mas está vinculado junto a outros fatores. Transmitir confiança é a palavra-chave para você vender o seu produto. Sempre vamos ressaltar aqui no canal que você está resolvendo o problema na vida das pessoas. Você é um vendedor de soluções e não simplesmente ganhando dinheiro com coisas. Se você não sabe como fazer o conteúdo visual, como logos, thumbnails, caso você promova o canal no YouTube ou para criar post para suas redes sociais e você não tem nenhuma familiaridade com isso, fica aqui que eu vou te explicar como fazer. Eu tenho uma solução para você. Existe uma ferramenta chamada Canva, que já te disponibiliza modelos prontos, onde você pode personalizar da forma que quiser. Canva é bastante utilizado por quem cria conteúdo no Instagram a respeito do seu produto ou serviço. Então, para você que quer criar esses conteúdos visuais, essa ferramenta é perfeita e vai aumentar muito mais a sua produtividade com diversas opções de modelos diferentes, fontes, cores e até mesmo vídeos animados. Com ela, você pode focar nas suas copies e na atração de novos clientes. Facilitando um processo, você pode focar em outro e ter bastante qualidade em cada etapa realizada. Entenda que facilitar não significa fazer mal feito, muito pelo contrário. Pensa comigo, você pode focar em outras tarefas. O que vai aumentar a sua produtividade é utilizar um software menos complexo, sem dores de cabeça e sua qualidade vai aumentar muito. Você já teve aquela sensação de que algo era tão difícil ou trabalhoso que não dava vontade de tentar aquilo novamente? Pode ser exatamente isso que está acontecendo com você, quando se trata do visual de sua página ou conteúdo. Gente, olha como esse vídeo está rico, está cheio de conteúdo que vai mudar em sua vida e que vai te ajudar a ganhar mais dinheiro com o marketing digital. Então, deixe o like nesse vídeo. Eu tenho certeza que esse vídeo merece muito o seu like, pois ele está muito rico, com muita informação valiosa. E a nossa próxima ferramenta é o Trello. Se você tem problemas na organização ou nos seus processos de venda, posso te garantir que essa ferramenta vai te salvar. O Trello é uma ferramenta para gerenciar projetos e trabalhos. Isso é, possui um ponto inicial e uma linha de chegada. Com o Trello é possível, através de cards, organizar e realizar todas as suas tarefas. Quando finalizadas, você pode mover o card para a próxima etapa. Processos divididos em etapas são extremamente eficientes. Uma das estratégias mais utilizadas no marketing digital é um processo dividido dessa maneira. Estou me referindo ao funil de vendas. O funil de vendas é uma estratégia muito bem estruturada, desde o início dos visitantes, a conversão dos leads até o final, onde ocorre, de fato, a venda. Automatizar os seus processos ou simplesmente utilizar a tecnologia a seu favor, especialmente para quem trabalha no mercado digital, só vai te trazer benefícios. Verifique também os links na descrição desse vídeo, pois tem muita coisa que vai poder te ajudar na descrição desse vídeo. Nem sempre os processos precisam ser tão complicados como você pensa. Utilizar essas ferramentas aumenta o seu desempenho e melhora a qualidade do seu trabalho. Nem sempre você precisa fazer tudo sozinho e do zero. Estude e se dedique a cada ferramenta citada nesse vídeo. Eu tenho certeza que elas vão te ajudar muito. Tenho certeza mesmo. E falo isso de coração. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva nesse canal e te aguardo no próximo vídeo, se Deus o Senhor permitir. Até mais! E se inscreva no canal e se inscreva no canal.